Bom, galerinha, eu, Boruto, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, galerinha, porque, meu, a guerra, infelizmente, começou e a gente não tem como escapar disso agora Vocês vão ver o que vai acontecer nesse episódio, então, meu, se vocês tão torcendo pra mim, pra mim, pelo Boruto aqui, ó, pra salvar a guerra e a vida inteira dessa guerra que vai ter Por favor, deixem o like de vocês, cada pessoa que deixa o like aí, eu ganho um pouquinho de chakra e assim eu consigo derrotar esse Kawaki maldito, galera Então, meu, se você tá torcendo por mim, pelo Boruto, pelo bem da vida, meu, deixa o like e comenta assim, hashtag eu ajudei, Boruto E, meu, também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim você pode ajudar também a vida, beleza, galera? Então, por favor, todos nós somos a vida, galera, todos nós somos uma família, então deixa o like que eu vou lutar por cada um de vocês aí do outro lado, pode ser? Então, é isso aí, galerinha, deixem o like no vídeo e agora, confiem em mim que eu vou salvar todos vocês Tá, então quer dizer que aquela Jubi, ela vai me ajudar a derrotar o Kawaki e todo mundo que quiser Então quer dizer que eu sou a segunda pessoa que ela respeita no mundo Ai, meu Deus do céu, ainda bem que ninguém... Por que que a porta tá... Ai, meu Deus do céu... Ela pega cenouras, pega verduras e tirar o sanduíche do Boruto, porque senão ele não vai conseguir comer direito, tem que comer verdura só Ah, ah, oi... Por que você tá tirando o sanduíche do Boruto? Ah, é porque você tá se alimentando mal ainda Ah É, e se ninguém te avisa, você não respeita, aí você acaba morrendo cedo daí Ah, sabe o que é a mesma coisa que tirar o hambúrguer de mim? É É eu tirar o chakra seu Não, 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 não Nero! Você não fez isso Ai, ai, vai tirar o hambúrguer de mim? Você para Vai tirar o hambúrguer de mim ou não? Não vou tirar mais, pronto? Dispersar Mas, ó, eu te avisei, hein? Ai, tá bom, meu, vou comer certo, eu prometo Tá, tá, ainda bem Você levou a sarada pra aquela prisão lá? Ai, olha o filho Ai, meu Deus do céu, me dói o coração Pensei que ela tá numa cadeia Ai, meu Deus do céu Mas ninguém sabe aquele lugar, só eu, sabia? Só você sabe esse lugar? Sim Eu até tive que usar o meu olho pra... Pra quê? Pra levar em tal lugar Que lugar é esse? É um lugar bem afastado que você nunca conseguiria chegar Por solo da terra Aonde você levou a sarada? É uma dimensão presa, ninguém vai saber E sem Deus que ela é segura Que eu não... Ninguém consegue ir lá? Ninguém consegue E ela não consegue sair de lá Sabe que ela tem o Sharingan, né? É, eu sei Mas ela não vai conseguir sair de lá Por causa que eu fiz uma prisão de chakra Tá, e ela tá no Tenron também, né? É, tá com Tenron, prisão de chakra Então é praticamente impossível Mesmo se ela soubesse o modo sábio Tá, tudo bem A sarada não sabe o modo sábio Ainda bem Tá, mas... E comida, essas coisas? Quem vai levar pra ela? Ah, isso eu já preparei tudo Já, eu fiz um estoque lá certinho É, qualquer coisa eu alimento ela Eu vou... Eu todo dia eu vou indo lá um pouquinho lá visitar ela Tá? Tá, e ela continua sem se mexer ainda? Ai, ela tá meio que paralisada de novo Ai, meu Deus do céu Ai, eu ainda vou descobrir o Genjutsu Ou o Jutsu, não sei Que aquele Kawaki colocou nela E eu vou acabar com ele Ai, que ódio dele Eu ainda penso que talvez um dia a gente consiga ela de volta A gente vai conseguir, Jutsu Nem que eu tenha que morrer por isso Não, você não vai morrer Ninguém de nós vai morrer Nem que eu tenha que morrer pra trazer ela de volta Eu vou trazer Não vai morrer Ai, nem que eu precise trazer ela de volta Não vai morrer Ai, tá bom Eu queria tanto ela de volta, sei lá Olha essa foto dela É, e pensar que você quase tentou se separar dela, né? Você tá me julgando agora? Lógico Você tá me julgando? Agora, é a sua culpa também Você acha que pode fazer o que quiser? Você acha que pode fazer o que quiser, senhor Boruto? Não é o que eu quiser Mas também ela tinha me traído de Sasuke Não é te trair, aquilo Ela teve que... Ela não teve escolha Isso não é trair É, mas eu não sabia disso, né? Ah, daí você vai e fala que ela é uma traidora Você acha que... Ah, você quer brigar então? Ah, onde a gente vai ter nossa luta de verdade, né? Eu quero ver Ah, você sabe que eu vou ganhar, né? Que o Sasuke Nunca ache... Nunca se ache vencedor antes de terminar a batalha, hein? Ah, você e essas suas frases, né? Mas ainda bem que ninguém viu nada que aconteceu ontem à noite aqui em casa Ah, verdade, senhor Boruto O quê? Eu estava observando o que você estava vendo O quê? Eu usei o meu hini-sharingam pra entrar na sua mente e ver o que você estava vendo Ah... Então você viu eu comendo muitos hambúrgueres, né? Não Foi antes desse sonho Ah... Você viu aquilo, então? Eu vi Aquela besta aí Por que você estava falando com ela? Por que aquela besta, Jubi? Ela falou que ela vai me ajudar nessa batalha, tio Sasuke O quê? Ela vai ajudar a gente? Ela falou que vai me ajudar Porque depois do... Sei lá Do Sábio dos Seis Caminhos O Hagoromo Ela falou que eu sou o segundo humano Que ela respeita Digamos que eu sou meio que a reencarnação do Sábio dos Seis Caminhos Ela falou Ah, ainda bem que ela vai ajudar a gente É, ela é muito forte, né? Eu consegui sentir um chakra imenso nela Ah... Praticamente a gente... Nossa... Nossas chances de ganhar agora me trazem 20% Oh... Só não sei uma coisa, tio Sasuke O quê? É... Eu não sei utilizar o chakra dela ainda Então a gente vai aprender, né? Ah, mas como que o Madara ou o Obito ficavam quando ele estava sendo um Jinchurik delas? Eles conseguiam controlar com o Rinnegan deles Ah... Ah... Tem um problema O quê? Olha meu olho, eu não tenho um Rinnegan E daí, você vai controlar do seu próprio jeito Não vem com essa de Ah, eu não tenho Rinnegan Eu não consigo controlar Será que o meu Tencega não dá pra controlar ela? Quem sabe Por que você não usa a sua nova transformação pra tentar fazer isso? Na verdade, eu nem vou precisar controlar ela Mas eu queria saber como utiliza, sabe? O chakra dela Ela não respeita... Ela não respeita quando você fala Então, se você pedir pra ela te dar chakra Talvez, será que ela não consiga? Tipo, você não consegue pegar o chakra dela? Sim, isso é verdade Eu acho que se eu treinar junto com ela Eu até consigo controlar mais o chakra dela Você viu, tio Sasuke? Talvez você consiga atingir até coisas que vão além da imaginação De alguém que já possuiu o Jinchurik das 10 caudas É, e alguém falava Ah, Boruto vai perder a cabeça Ah... O que você tá falando? Ah, calma aí, tio Sasuke Quando a gente brigar Ah... Calma aí Ah... Ah... Pera aí, Rinnegan dourado Vários chakras iguais Bem na porta da vila O que que é isso? Cadê as pessoas da vila também? Parece que alguém evacua elas Será que meu papai já sabia disso? Ah... Calma, eu tô sentindo umas energias estranhas Parece o chakra do Saruto Saruto? Mas o Saruto... Ele tava com Izuni Ele tava com Izuni agora? Tava Será que eles tão fazendo clones das sombras? Pode ser... Ah... Tio Sasuke O que? Vem aqui na terra da vila Rápido Tio aí Ai, meu Deus do céu O que que tem aí? Fala que é clone da sombra do Saruto Saruto, fala que é seu clone da sombra Por favor Ah, não, 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 não é não E olha só, ele tá... Isso aí é... Isso aí é aqueles clones Ai, meu Deus do céu É do Kawaki isso Ah... E eles tão atualizados, parece Olha só Meu Deus, quantos? Cuidado, Tio Sasuke Cuidado, 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 cuidado Eu acho que ele conseguiu utilizar mais o poder do Saruto Olha só, ele tá mais perfeito esse... Ai, meu Deus do céu Cuidado, Tio Sasuke Cuidado Ah, vocês me lembram o nojento do Tio Tio É verdade, isso me lembra mesmo Ai, meu Deus do céu Eu preciso ajudar O que eu posso fazer Ah, tá, eu vou usar o meu cajado Cuidado, Tio Sasuke Cuidado, cuidado, cuidado Eu não consigo utilizar... Eu não sei porque eu não tô conseguindo utilizar chacra neles Será que eles tão sugando chacra? Não é possível Ah... Ah, vocês... Nossa, eles tão me mandando pra longe Cuidado, Tio Sasuke Não precisa ser muito atingido por eles Cuidado Ah... 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 Ah, seus malditos Ah, olha só, é muito poder Ah... Eles tão atacando o mundo de um xidoro em roxo Olha isso Espera, Boruto O quê? Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que chamar os ninja médicos Senão... Ah... A gente não vai aguentar Tá? Os ninja médicos? Sim E alguns ninja também pra lutar Tudo bem? Você vai roger sozinho aqui Batalhando contra eles Você acha mesmo? Tá, tá Vai lá, vai lá, vai lá Eu fico sozinho Ah... Eles são muito fortes Eles são fortes Droga esse Kawaki Conseguiu fazer alguns flores perfeitos do meu filho Ah... Ah... Morro Ah... 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 Eles são fortes Eles são bem fortes Ah... 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 Será que o Tio Sasuke vai demorar Será que ele vai demorar Voltar aqui Ah... Eu tenho que conseguir ganhar de vocês Ah... Ah... Paldito Eles vão morrer Ah... Ah... Meu Deus Que Deus Tio Sasuke Que Deus Tio Sasuke Que Deus Tio Sasuke Ah... 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 Morro Morro Que Deus Tio Sasuke Agora seria uma ótima hora Pra ele usar aquele Renegão dourado dele Ele Renegão Ele Renegão Meu Deus do céu Morro Morro Tio Sasuke Cadê você Tem alguma coisa Me impedindo Pra chegar aí O que Tem alguma coisa Uma barreira invisível Ah... Meu Deus do céu Eu tô tentando Ele tá todo sozinho Sério Eu tô tentando Chegar aí Mas uma barreira Tá me... Tente usar o Kamui Pra cá Eu tô tentando Mas tá impossível Meu Deus do céu Eles são muitos Essa barreira invisível Tá... Tá me ferrando Ah... Eu vou tentar Mandar de longe De algum dos meus... Ah... Renegão dourado Tá, tá Vai, 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 vai Tá chegando aí Tá, Tio Sasuke Ah... Eu preciso concentrar A metade a força Eu preciso aumentar a minha força Ah, ah, ah Ah... Os moldes Os moldes Eles não vão ganhar de mim Eles não vão ganhar de mim Ah... 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 Eu acho que eu tô conseguindo Eu acho Tô conseguindo derrotar Tô conseguindo derrotar Alguns deles Tô conseguindo Tô conseguindo Eu acho que é seu Svanque de Sasuke É o seu rinnegro dourado Sim, achei que eu consegui chegar Chegar até aqui Uma barreira Eu tentava bater nela O que? Ah não Isso daqui É o seu rinnegro dourado Sim, é o meu shinori Que identifica inimigos Oi, o que? Meu Deus do céu De Sasuke Mas se vier 5 mil desses Como eu, você, o meu pai E o Saruto E os ninhos vão aguentar É muito É muito A gente vai Talvez Nossa A gente vai ser a salvação do mundo Talvez Mas acho que a gente não vai conseguir Do Sasuke Você acha? Por que? Você é tão pessimista A gente consegue sim Olha o tanto que tinha Aqui do Sasuke Já deu trabalho pra nós dois Imagina 5 mil Mas a gente Com a ajuda do pessoal Tudo a gente consegue A gente vai precisar Da ajuda de todo mundo Da Elianza Shinobi mesmo Todo mundo Gara O Killer Bee Todo mundo O Haikage Todo mundo Precisa ajuda da gente Se não Nossa gila já era Do Sasuke Sim Até mesmo Talvez a gente tenha Que considerar Outra Que é isso? Outra fruta Que? Outra fruta Ai não Deixa quieto Vai Que outra fruta? Nada Não Deixa quieto Que outra fruta? Fala Nada Não Outra fruta do poder Mas a gente não tem outra fruta Então Se a gente tivesse Talvez consideraríamos Mais uma pessoa Usar essa fruta Ai Mas eu acho meio arriscado Já sabe o que aconteceu comigo né Eu sei Mas assim Tá Tudo bem A gente precisa ter mais ajuda possível É verdade Eu até tô pensando Em chamar uma pessoa Pra ajudar a gente Quem? Ai O Orochimaru O Orochimaru? Você não tem vergonha Na cara de falar Que o Orochimaru Ia ajudar a gente? Eu acho que seria uma boa Ele é um ninja muito forte O Sasuke Você não viu Que ele tava Do lado dos inimigos Até agora a pouco? É Mas ele é uma pessoa Que consegue fazer clones também né Ai Ele se do nada Ele fizer um clone E trair a gente também Ai meu Deus do céu Tá É boa a gente Pense nisso Agora você tem que falar Com meu pai Pra ele falar Com toda a aliança Shinobi Toda a aliança mesmo Pra eles virem pra vila Tá bom? Tá Porque isso foi um pouquinho Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Qualquer coisa você me grita Tá Você também Ai Tem que ver se o Saroto tá bem Se todo mundo tá bem Ai meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Se bem que não fez quase nada Na vila né Isso foi bom Que a gente conseguiu Proteger a vila Ai meu Deus do céu Ah Você Olá Eu sabia Que esse pequeno exército Tinha alguma coisa a ver com você Você não cansa de vir aqui na vila não? Ah Desculpa Eu não resisti De dar um oizinho pra você Por que você trouxe esse exército pra cá? Seu exército não era de 5 mil Sarutos? Ah Mas É que tipo assim Aqui o foco principal Não era isso Qual era o foco principal Kawaki? Ah Eu acho que eu não vou estragar a surpresa pra você Pois as surpresas são mais divertidas Não são? O que você fez com a Sarada? Ah Você já sabe O que você fez com ela? O que você fez com ela? Como você já sabe O que é Sobre isso? Kawaki Você não consegue usar chakra Eu vou te matar aqui Agora mesmo Ah Eu não consigo usar chakra? Você não consegue Os attacks estão no meu tenro Então se preparem pra isso Então Como você saiu do meu tenro Kawaki? Eu me libertei Eu tenho a minha nova forma A nova forma Kawaki E você tem liberação de Ying Yang ainda Isso não é possível Isso não é possível Kawaki Que seu maldito Ah Que que é isso? Como você conseguiu isso? Como você conseguiu sair do tenro? Você acha que eu vou estragar mais uma surpresa para você? Ah Seu maldito Você sai daqui Você realmente acha que eu vou estragar uma surpresinha para você? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Que saudade de ver esse desespero no seu rosto Você devia sabe o que eu ter feito? Ter destruído eu quando teve chance Você não está bom Ele está tão mais forte Mas eu entendi Eu entendi que você quis Eu sei que você sempre gostou do Kawaki Você sempre quis Dar uma de seu pai Você queria me converter Mas você sabe que você não tem esse poder Você não tem Você não é o seu pai E você nunca vai ser o seu pai Cala a sua boca Kawaki Cala a boca Você nunca vai ser o seu pai Nunca Nunca Kawaki Sabe por que sua transformação nova não vai ser nada útil para você? Por que? Porque agora eu tenho a Júpia dentro de mim Algo que sempre quis ter Dentro de você nunca conseguiu Agora eu tenho ela Não ouse desafiar um Deus Você não é Deus Você não é Deus Eu sou Eu sou mais que um Deus Eu sou um Deus Eu sou um Deus de um Deus Kawaki Eu vou aprender a controlar o poder da Jubi Aí sim eu vou te matar Vou te matar com algo Que você sempre quis ter E nunca conseguiu Agora sai daqui Você se prepare Que é a última coisa que eu faço A partir de agora Eu vou te matar com algo Eu vou te matar com algo Eu vou te matar com algo